Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo para o canal, estamos começando a nossa noite de domingo aqui na hamburgueria começamos agora, a loja abriu faz uns 20 minutinhos e acabou de sair o nosso primeiro pedido do iFood então vamos que hoje pode ser um dia que venda muito bem, ontem a gente vendeu bem e é isso pessoal, vamos com a gente, vamos ver quanto que a gente vai vender, vamos faturar tomara que seja uma noite boa e é isso então aqui o nosso primeiro pedido é um Supreme Salada com adicional de mais um hambúrguer e mais um catupiry os dois são combos né, então já vamos iniciar aqui o preparo desse pedido se sair mais algum a gente já engata junto também preparei aqui a mesa mais ou menos da forma que eu me organizo para mim fazer os lanches né então eu deixo aqui os potinhos de alface, tomate, mas as vezes da correria acabo deixando para lá, para cá o queijo cheddar, ali o catupiry, o cheddar, a maionese e o piques conforme se tiver muito parado, daí eu vou colocando na geladeira ali aguardando o piques, a maionese deixo mais assim as coisas que não tem importância né já coloquei aqui o bacon na chapa para fritar né então enquanto ela está esquerdando na temperatura, o bacon vai ficando pronto né e a nossa fritadeira né, que já fez a manchinha de novo né a gente ainda não acertou para limpar ela, deixar 100% mas a gente vai acertar, 80 graus dá para aumentar um pouquinho aqui a potência ó daí ela esquenta um pouquinho mais rápido, e é isso e pessoal a gente contou né, mais ou menos a gente falou que tem algumas coisas que vai chegar aqui para a gente e eu vou falar para vocês aí o que vai chegar tá, provavelmente essa semana aí, semana que vem né essa semana aí, segunda-feira, terça-feira, vai chegar para a gente uma bancada de inox com prateleiras embaixo também, uma condimentadora muito top para a gente colocar a salada, o piques, a alface vai ajudar bastante nessa questão da organização aqui também vai chegar uma prateleira inox também então muita coisa top vai chegar para a gente aqui e ó, já adianta aí que foi uma empresa que entrou em contato com a gente a gente vai mostrar tudo para vocês aí, o pessoal também da hora a gente já comprou produto com eles também fiquem aí, atentos nos vídeos na semana que vem que vai ser só 20 top então vamos com a gente preparar aqui esse pedido Música 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 Galera, aparecendo aqui só agora, acabou de sair vários pedidos, bastante pedidos mesmo agora a gente está com 5 pedidos em comanda e o motoboy saiu com 2 pedidos e saiu uma entrega parceira então já era para a gente estar com 8 pedidos em comanda só que a gente conseguiu desfachar 3, né e daí a gente vai fazer mais um agora que o nosso motoboy não vai conseguir entregar porque é meio longe daí a gente vai chamar o motoboy do Uber e é isso a gente vai fazer o máximo para conseguir gravar tudo para vocês mas depois a gente vai deixar a câmera aqui do lado para gravar os detalhes da produção e é isso, né gente, como o domingo conversou daquele jeito mas o domingo sempre vende bem todo domingo praticamente vende bem e a gente ama, né Música 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 E pessoal, o negócio está pegando aqui já fizemos bastante pedido e saiu mais dois pedidos do Boomer aqui já comecei a preparar coloquei o zamburgo na chapa ali e vou mostrar para vocês também, tá vou fazer aqui o zamburgo daí eu começo a montar os lanches então aqui a gente tem um supreme, um Doritos mais um cheddar bacon e mais um catupiry e um Doritos bacon, né então todos são combos então tem bastante batata também e eu já coloquei aqui o zamburgo para preparar e já tenho bastante bacon pronto aqui, ó que eu fiz agora um pouco e por enquanto é isso, galera Música Música Caiu mais pedidos por aqui, gente agora estamos com cinco pedidos em comando então hoje está vendendo super bem a gente conseguiu dar conta dos pedidos despachamos todos, ficamos só com dois e agora saiu mais três e... meter marcha, né fazer rapidinho aqui para não atrasar nenhum pedido Música 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 Estou por aqui pedindo um Uber para entregar o Uber Moto porque o nosso motoboy acabou de sair e esse pedido aqui está fora da rota de entrega então eu vou chamar um Uber aqui que facilita um pouco aqui na rota do motoboy para não atrasar também, né produção está a todo vapor ainda estamos com cinco pedidos em comanda acho que acabou a maionese o Lucas vai precisar fazer a gente vai ver qual desses aqui vai sair em rota e vocês já sabem, né olha o Lucas na maionese quando é chato e escurece não está vendendo nele e é normal, né então a gente vai ver ali qual que vai sair com qual e tentar organizar aqui e aí para nenhum vídeo do atrasa tá? Música 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 E assim ficou pronto. Galera, já arrumei a embalagem aqui desses três pedidos pra eu sair pra entrega. Aí na hora que o motoboy chegar, eu vou arrumar os pacotes certinho. Agora deu uma aliviada, né? Só tem mais esses pedidos, mas vendemos bastante, galera. Acho que recorde de vendas, né? Vendeu bastante mesmo, né? Nossa senhora, tô cansado. E é isso, né? E são 10 e meia da noite ainda. 10 e meia. A gente só tem a capacidade de fazer mais uns 10 ambulhos por aí. Isso que eu comprei, né? Um pouco mais pra não faltar e mesmo assim tá quase acabando. Isso aí, gente. Eu nem sei como é que vai ficar esse vídeo, porque a gente tá gravando aqui conforme a gente pode, porque saiu bastante pedido. Um atrás do outro, né? Que agora a gente tá meio que aliviado. Então, saía um atrás do outro, aí a gente fazia, despachava e saía mais. Então, ó, esses daqui tão assim. Aí na hora que o motoboy chegar, eu vou arrumar o pacote, como eu falei pra vocês. Coloco aqui o papel do iFood, que é esse daqui. E esse papel aqui, ó, que é o que a gente mandou fazer, né? Pra ficar mais bonitinho a embalagem. Pessoal, falar pra vocês que sobrou apenas isso de pão aqui. Seis, sete, oito pão que sobrou aqui do nosso brioche. Tô finalizando esse hambúrguer aqui, que é o The Onion. Saiu agora, deixei o hambúrguer dar uma descansada, né? A chapa tá bem usada, né? Mas é assim mesmo, porque esquenta, né? E aí no final a gente lava, ela fica zero de novo. Daí aqui na nossa fritadeira, tô fazendo aqui a zona rings, tá? E pessoal, hoje, quando eu chegar lá em casa, eu vou mostrar pra vocês quanto que a gente faturou, quantos pedidos saíram e tudo certinho pra mostrar pra vocês, né? Mas a gente já ultrapassou os mil. Eu acho que tá beirando mil e quinhentos reais de faturamento. Você acha que chegou, amor? Tá perto? Porque vendeu muito, galera. Eu acho que tá perto. A sorte, pessoal, que eu, hoje, eu falei assim, vou comprar um pouco mais de pão. Peguei um pão lá que tinha no açougue mesmo, que eu compro carne. Mas tem pão de qualidade. É, um pão bom também, que é um vournecedor que perto, que eles têm lá nesse açougue. Comprei mais carne também, comprei mais batata pra não faltar. Achei que era uma quantidade boa e, olha, graças a Deus, tá quase tudo zerado. Então a gente chegou ali num nível do estoque bem baixo. Isso é bom porque a gente vai conseguir tirar um bom lucro nessa semana. E também, semana que vem, vai ter vídeo de compras, né? Exatamente. Porque zerou o estoque que a semana que vem, vai ter que comprar muita coisa. Comprar bastante coisa. E falar pra vocês também da nossa fritadeira aqui. Que, olha, num dia corrido desse, com a fritadeira elétrica, a gente já tava passando sufoco, né? Porque o que acontece? A fritadeira elétrica, pessoal, a nossa que era 110, eu não sei, 220. Acredito que talvez seja um pouco melhor. A retomada dela pra fritar a batata, ela acabava demorando. Então, num dia corrido ali que saía, tipo assim, sei lá, 3, 4 porção ali de uma vez, 6. Daí saindo direto, você vai ter que usar ali a fritadeira. Coloca a batata, já tira, coloca de novo. E ela tinha que esperar, ela esquentar até chegar nos 180 graus. E isso, às vezes, demorava. Então, a gente colocava, às vezes, que a batata tá fria, ela não chegava rápido na potência. E essa fritadeira a gás aqui, de alta pressão, ela não tem esse problema, pessoal. Ela é bem potente mesmo. Eu tô gostando bastante. Eu acredito que a batata, ela fica pronta antes dos lanches, que não acontecia antes. Então, isso mostra que a fritadeira tem uma potência muito boa. A retomada dela, eu tiro a batata, ela já esquenta de novo, já tem que abaixar o fogo. Porque, senão, ela já passa ali. Mas, no máximo, chega ali em 180, 190 graus, não chega a passar disso. E daí, o ponto positivo dela é isso, né? A retomada dela é muito forte. Ela tem uma capacidade de produzir as batatas muito rápido também. E, pra gente, tá perfeito. O único ponto negativo que eu diria é que ela suja. Então, porque ela esquenta, ela esquenta inteira. Porque ela é a gás, né? O fogo forte ainda. Então, os óleos que respinga em volta dela, ele forma aquelas crostas. Então, isso acaba sendo bem difícil de limpar na fritadeira elétrica. Era um pouco mais fácil, porque ela só esquenta a resistência, né? Ela esquenta a resistência e ela praticamente esquenta só o óleo mesmo, né? Então, essa fritadeira tem esse ponto negativo. Mas, a gente vai ver algum produto aí que seja bom. Aquele que a gente falou pra vocês não sentiu muito resultado. Talvez a gente aplicou da forma errada, não sei. Mas, a gente tentou passar com água quente também. E não deu pra sair muito bem. A água quente ajuda um pouco. Mas, mesmo assim, é trabalhoso. É um trabalhinho de mais de uma hora. Só pra limpar a fritadeira é trabalhoso. Então, esse é um ponto negativo dela. Então, pessoal, pra você que tá pensando em comprar uma fritadeira elétrica ou a gás, esse é um ponto negativo da gás. Ela, desse modelo, né? A gás alta pressão, ela acaba sujando e é um pouco difícil de limpar. Mas, o ponto positivo que acaba superando, né? A nossa outra fritadeira. Sem dúvida, a gente compraria novamente essa fritadeira. É a questão ali da capacidade de produção. Nossa, aqui, sem dúvidas, é dez vezes mais rápida que a gente tinha elétrica. Então, fica pra vocês a dica. E se você quer saber onde comprar uma fritadeira dessa ou outros modelos também, é no site da RefriZol, que o pessoal ajudou a gente aí e mandou essa fritadeira top de linha da Metal Cubas pra gente. Alta pressão. Lá tem vários modelos de fritadeira. Vou deixar aqui, ó, no vídeo, o site da RefriZol lá pra vocês acessarem. E entre em contato. Se você não achar o teu modelo, entre em contato no chat lá que eles ajudam vocês também. E é isso. Vamos ver se sai mais algum pedido. Tem meia hora aqui ainda. Mas se não sair, a gente já volta com vocês também. Galera, finalizando aqui a operação. Vou mostrar pra vocês aí o quanto que a gente vendeu lá em casa daqui a pouquinho. Mas só pra avisar que a gente já encerrou por aqui. A gente já limpou, deu uma organizada aqui. Amanhã a gente vai voltar aqui também pra ver o que precisa comprar e organizar tudo certinho. Então vamos lá pra casa agora, que a gente cansou bastante. Mas foi uma ótima noite de vendas, né amor? Nossa, foi muito bom. Mas a gente está muito cansado. Nossa, mas vendemos bastante. Isso que importa. E vamos ver quanto que a gente faturou essa noite. Pessoal, já cheguei aqui em casa. Vou mostrar o nosso faturamento e quantos pedidos a gente teve aqui no total, tá? Então segue aqui agora. Pessoal, no Goomer a gente teve um total de 5 pedidos, tá? Com o faturamento total de R$383,60. Então já foi bem aqui no Goomer, né? Teve 5 pedidos com ticket médio bom também. Mas aqui no iFood, galera, aqui a gente teve aqui bastante pedido, ó. A gente teve 15 pedidos e um faturamento de R$882,73 aqui no iFood. Então vendemos bastante aí. Vendemos um total de R$1.265,00, tá? Com um total de 20 pedidos. Então a gente bateu aí recordes de venda hoje. Graças a Deus, estamos vendendo muito bem. E galera, a gente está vendendo muito bem. Isso é resultado aí da nossa constância. Porque a gente está trabalhando duro. Estamos tentando entregar ali o melhor possível. E o resultado, ele vem, né? Então o iFood, ele vai testar. Ontem já saiu ali 8 pedidos. Então foi um dia bom. A gente entregou, conseguiu não atrasar. Se atrasou um ou outro, assim, ainda é válido, né? Mas ele testou, ele viu que a gente conseguia atender mais pedidos. E hoje ele já soltou 15 pedidos pra gente. Que é uma demanda que a gente tinha cá na antiga hamburgueria. Já num dia ali, já vendendo bem, tá? Numa sexta-feira, sábado também. Então tá muito bom, vendemos muito bem. E graças a Deus. Também agradeço a todo mundo que acompanha aí o canal. E vem torcendo aí pra gente estar evoluindo cada vez mais. Tenho certeza que a gente vai chegar em lugares que nós mesmos nem conseguimos imaginar. Mas com o apoio de todo mundo e desejo que todo mundo, se você tá abrindo seu negócio, vá em frente. O começo não é fácil, mas você vai encontrar dificuldades em qualquer área aí da sua vida. E vá em frente com garra. E se você realmente quer isso, busque conhecimento. Trabalhe, tenha constância, né? E os resultados vão vir. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like, deixar o joinha, ativar o sininho. Que ajuda muito a gente. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e tchau! Tchau!